Galera, 55 anos da Anistia Internacional. Eu tenho 27, morador de favela, e ainda hoje eu tenho que lutar por uma série de direitos e principalmente pelo principal deles, que é o de viver. Todas as pessoas têm o direito a exercer os direitos humanos. Têm o direito a ter direito. É isso que se trata. Na Anistia, a gente costuma dizer que se o direito de uma pessoa for violado, o de todo está ameaçado. Temos muitos direitos ainda para conquistar e muitos direitos para garantir. Direitos civis, direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos, direitos ambientais. Os direitos à identidade de gênero, os direitos sexuais e reprodutivos. Todo indivíduo deve ter o direito de se manifestar livremente na rua, sem ser punido por isso. Eu acredito que a minha voz vai se juntar a tantas outras, na luta por justiça socioambiental, como um direito humano. Eu sou a Anistia Internacional. Quando a Anistia Internacional luta para garantir direitos, espaços, reconhecimento do cidadão pleno em cada parte do mundo, ela está falando de mim também. No Brasil, esses 55 anos foram muito importantes. Saímos de uma ditadura e chegamos a uma democracia. É verdade que é uma democracia ainda imperfeita, mas a gente vai avançando. Avançamos na conquista de direitos, avançamos na conquista da igualdade, avançamos na conquista da ideia de igualdade. A ideia de que todos têm direito a ter direitos. E a gente vê que parece que está pior, que a gente não está evoluindo com isso. Não vamos admitir nenhum tipo de retrocesso. Temos muito para avançar. Mas a gente vai até o fim, em 2016, e a gente vai lutar sim por direitos humanos. Parabéns, Anistia. Parabéns, Anistia Internacional. Parabéns, Anistia Internacional.